Oi pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade do canal, que é aquele Seja Membro, que eu tô querendo botar no meu canal É pra quem que estiver interessado, é só apertar lá, Seja Membro É uma forma de ajudar o canal também, e a pessoa, eu vou dar alguma coisa em troca Que é algum vídeo, um vídeo extra, só pra quem seja membro E o outro num dia, que é pra todo mundo mesmo E tem algumas coisinhas a mais também, tem o WhatsApp, que eu vou também disponibilizar Porque, pessoal, se você estiver interessado em clicar no Seja Membro Vai ser muito bom pro meu canal, porque tá precisando Porque eu tô gastando muito com ele, não tô tendo muito retorno Então, se alguém se inscrever, já vai ajudar pra mim Fazer as minhas receitas, ajudar nas receitas pra botar no canal Porque, eu vou falar pra vocês, eu gasto 5 meses comprando coisas pra colocar no canal E é 5 meses eu gastando pra poder ter um... atingir 100 dólares, pessoal 5 meses 5 meses eu gastando pra atingir 100 dólares Tá difícil, então Então, eu vou... eu coloquei esse... eu vou colocar agora esse Seja Membro Pra pessoa interessada, se puder, é... clicar lá e vai ter o benefício que eu falei Vai ter uma... um vídeo extra, umas coisinhas a mais Se vocês puderem, né? Poder assinar, se tiver interesse Eu vou agradecer muito Então, é isso, pessoal Espero vocês... que vocês assinem Quem puder, né? Porque é muito bom pra ajudar o canal Porque pra ajudar, ajudar nas receitas vai ser ótimo Como eu já falei Eu passo 5 meses pra atingir 100 dólares, pessoal Então... é por esse motivo que eu tô botando esse botãozinho do Seja Membro Então... até o próximo vídeo Tchau Tchau